Ok. Então, muito boa tarde. Compete-me a mim falar sobre a centralidade das intervenções de redução de riscos. O meu nome é José Quiroz, sou um membro da agência PAG Pós-Emovimento. Após a apresentação, gostaria antes de tudo de agradecer aos cidadãos aqui presentes na Casa Democracia. Permitam-me que faça esta inversão da lógica de primeiro agradecermos aos atores do poder político representativo. Após a apresentação, apetece-me dirigir-me diretamente a vocês, tal e qual como os cidadãos que vêm da comunidade, tal como o ONG, que trabalha a este nível. Depois sim, estendo agora, por aquilo que me parece ser a segunda ordem de prioridades, os meus cumprimentos aos atores do poder político, nomeadamente aos senhores deputados aqui presentes e também ao Sr. Presidente Dr. Jorge Sampaio, que já não está presente, mas permanece aqui na sua aura legislativa, digamos assim, e na sua fúria legislativa. Quando a discussão de programa, em boa verdade, eu tenho que dizer e tenho que agradecer, onde é que está o Luís? Oh, Luísinho, esta temática que ele me deu, porque é algo que ele sabe que me interessa bastante, que é a centralidade das intervenções de redução de riscos. No entanto, desde já vos digo, quando o Luís disse que as ONGs que participaram na organização deste evento, uma delas, ele se reportou como sendo uma ONG cuja matriz fundadora é a intervenção na redução de riscos, cometeu um pequeno engano de 1 de Abril. A nossa matriz fundadora, ele referiu-se a nós, a APTES, é o desenvolvimento. Digamos que a redução de riscos é apenas uma das políticas ou metodologias que nós seguimos para promover o desenvolvimento comunitário, quer nas periferias das cidades dos países europeus, quer em outros países, por exemplo, na área da cooperação internacional, como, por exemplo, Cabo Verde ou Angola. Diga-se passagem que a menina dos nossos olhos, neste momento, não é a política das drogas, não é sequer o H, a hepatite sena, qual também estamos muito envolvidos, ou o trabalho sexual, é uma escola que estamos a requalificar com a comunidade, em Campalanca, no Mosec, a Angolanca, o equivalente a uma favela do Rio de Janeiro, e aí sim temos concentrado parte dos nossos grandes esforços, especialmente porque podemos trabalhar as políticas de desenvolvimento de uma forma quase que pura e ingênua. Quase que, não é? Nunca é assim, mas quase que... Ora bom, recentrando-me agora na centralidade das intervenções de redução de riscos. Primeiro ponto. Há bocado falava com a Cláudia Costa, Startori ou Sartori, nunca sei o nome, do IMC... Startis, do IMC, diriai, sobre a fiabilidade dos números dos relatórios internacionais e nacionais. Consoante a fonte, a missa toca de forma diferente. Mas, portanto, eu, para não me enganar muito, socorri-me de alguns elementos da UNEIDS, da OMS de 2012, e também de alguns relatórios do IMC-DDA, e também de uma outra organização internacional, que é o Harmony Duffer International, que demonstra também essa própria centralidade, como passar a explicar. Então, se olharem para aqui, poderão verificar que mais de 10% das infecções por VH ainda estão associadas ao consumo endovenoso de drogas. Globalmente, mais de 3.3 milhões de pessoas, globalmente, não estamos só a referir à Europa Ocidental, estamos a referir ao mundo, ao planeta, que injetam drogas e ainda vivem com VH. No respeito à hepatite C, e no nosso continente europeu, já incluindo a Ucrânia, Rússia e por aí fora, estima-se, são dados do ano passado, há dois anos, dos relatórios da Organização Mundial de Saúde, estima-se que na Europa vivam cerca de 5 milhões de indivíduos, utilizadores de drogas, prevendo a venosa, com hepatite C. 5 milhões. Relativamente aos overdoses, podemos também dizer que dois terços dos injetores de opiáceos irão ter, ou poderão vir a ter, um caso de overdose ao longo do seu ciclo de vida. O que não é, assim, coisa pouca. Finalmente, algo que está a ser referido mais nesta parte da tarde, a questão dos direitos humanos. O uso, por lado de drogas, e as políticas definidas a nível global, quer pelas United Nations Conventions e outros tipos de organismos, têm persistentemente suportado, sustentado, mesmo que de modo inconsciente, mesmo que de modo indireto, uma violência e uma violação constante dos direitos humanos. Como poderão reparar, e Portugal é um caso louvadamente excepcional, como alguns a nível europeu, há um sistemático investimento dos recursos no law enforcement, na repressão policial, nas questões securitárias, como aqui já foi referido até pelo Sérgio da Casa. E, associado a isto, há uma outra forma de violência, ou de violação dos direitos humanos, muito mais silenciosa, normalmente não falada, que, por exemplo, o nosso amigo Pedro Silveiro Marques tem trabalhado ao nível do seu estudo sobre estigma e discriminação com o VH-Sida, que passa precisamente por isto, passa precisamente pelo estigma e pela discriminação cotidiana, constante, a que muitos utilizadores de drogas são sujeitos só porque fazem o uso de drogas, ou porque se encontram numa situação de vulnerabilidade, e, portanto, não têm acesso às unidades de cuidado de saúde do modo idêntico e digno que tem outro tipo de cidadão. Ora bom, então, o que é que é a redução de riscos? Uma definição muito simples, recorrendo precisamente deste International Army of Action Association, que diz que a redução de riscos refere-se a políticas, programas e práticas que visam, primeiramente, reduzir as consequências adversas para a saúde, sociais e económicas associadas ou substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, leia-se drogas, de forma simples, sem necessariamente reduzir o seu consumo. Ou seja, a primeira preocupação são as consequências adversas ao nível da saúde, ao nível social, ao nível económico, e não necessariamente a redução do consumo. Esta é, por assim dizer, a matriz mais purista, do ponto de vista ideológico, dos ditos redutores de riscos ou destas instituições que trabalham nesta área. Sabe-se, e poderíamos provar já a seguir, que a redução de riscos tendencialmente beneficia as pessoas que usam as drogas, as suas famílias e a comunidade. Portanto, não pode ser necessariamente uma coisa má, deste ponto de vista. A centralidade da redução de riscos. E escrevi aqui uma história que vem desde as margens. Hoje em dia, posso começar a dizer, e o Luís, se calhar, vai-se aproveitar disto já de forma bastante voraz, a seguir quando são os seus relatos críticos sobre as nossas apresentações, que a redução de riscos, tendo nascido e tendo sido criada nas margens da sociedade, nas margens da cidade, de certa forma convivendo lado a lado com os próprios consumidores de drogas, ditos junkies, em situação de sem-abrigo, sem nenhumas condições de saúde ou sociosanitárias, inclusive a maior parte deles não documentados, tendo nascido com eles, tendo nascido a partir de muitos deles, a redução de riscos, hoje em dia, já se está a transformar num mainstream a nível internacional. Já faz parte de várias convenções, como poderão verificar. É interessante ver, então, que ela nasce dos movimentos da sociedade civil, das suas franjas, mais marginalizadas, no Reino Unido, por exemplo, na Holanda, na Suíça, na Austrália, e, se não me engano muito, nos Estados Unidos, ou no continente norte-americano, porque não se pode dizer que é nos Estados Unidos, como um todo, seria um bocado mentira referirmos a isso. No entanto, e depois eu gostaria de discutir isso um bocadinho mais à frente, reparem que coloquei alguns destes países aqui, porque, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico e do poder que a sociedade civil tem, podemos dizer que são sociedades, essencialmente, de base comunitária, são sociedades que apostam muito em relações, ou que vivem de relações sociológicas e societais de caráter horizontal, e onde não há uma grande verticalização por parte do Estado. O Estado português é diferente, não é necessariamente má. É diferente, que é uma coisa à parte. Também a redução de riscos acompanha a emergência de uma pandemia, de uma grande pandemia, que é a do VH-Sida, nos anos 80, como já muita gente sabe. Funciona como contraponto, ou como uma alternativa, não é necessariamente como um ataque, ou como uma oposição a, mas é como um contraponto aos modelos ditos repressivos, ou exclusivamente repressivos das políticas de drogas, e ao modelo exclusivamente biomédico. E onde reparar que hoje, é um bocado falado ali com o professor Henrique de Paros, tem-se falado muito numa concepção biomédica da saúde, o que implica uma concepção biomédica do fenómeno da droga. E tem-se tendência a esquecer as abordagens comunitárias, ou uma intervenção mais de caráter sociológico ou antropológico. Ou seja, há outras formas de abordar o fenómeno de droga, há outras formas de abordar a saúde, que a tornam mais complexa. Não é só um binómio saúde ou ausência de doença, a saúde ultrapassa muito esse binómio, e poderíamos falar, pelo menos, de uma abordagem mais biopsicossocial. E deixamos ficar aqui o social e o antropológico, bem vivo, porque, de certa forma, também remete para o político, para o cultural e para as relações de poder. E se queremos falar de discriminação, como hoje a menina José Cabos falou aí muito bem, e se queremos monitorar, medir o impacto que a discriminação pode ter, por exemplo, no aparecimento, nos outbreaks do HIV e SIDA na Grécia, então não podemos deixar de falar de uma concepção da saúde que ultrapassa muito o biomédico. Uma das coisas, e muitos amigos nossos, os holandeses, os suíços e outros, que sempre se orgulharam de dizer, relativamente à abdução de riscos, é que esta tem uma abordagem altamente pragmática, mais que programática. Ou seja, a abdução de riscos nasceu, precisamente, da necessidade de minorar, reduzir danos de comportamentos que eram considerados danosos, peço desculpa pela redundância, para os sujeitos que consumiam drogas em situação de grande vulnerabilidade ou disposição. E então, começou-se por uma coisa tão simples como trocar seringas ou agulhas. Por exemplo, em Amsterdão, ou em Liverpool, ou em Berna, e ainda há muitos sujeitos hoje em dia vivos, alguns deles nasceram, por assim dizer, das ruas, como atores técnicos, e hoje em dia são alguns deles políticos, inclusive há um droguesar na República Checa, que foi um técnico de redução de riscos, que é engraçado ver, e, portanto, vejam como é que estas abordagens vindas da rua, vindas do chão, da cidade, levou muita da gente, muita das pessoas, aos lugares centrais, aos lugares de decisão, aos lugares de poder. Daí o dizer, muitas das vezes, daí o dizer, não, muitos de nós dizemos, que desta abordagem pragmática, que é centrada na pessoa que se preocupa com o sujeito, e não tanto com uma ideologia moralizante sobre o próprio sujeito e os seus consumos, nasce um pacote de serviços, e destes serviços nasce também, mais tarde, um ativismo político, em defesa dessa própria concepção de saúde, e em defesa da própria redução de riscos. É, ao longo destes últimos anos, que conseguiu-se também verificar, como já pode ter visto hoje, que há uma preocupação, por parte dos atores da redução de riscos, em procurar o evidence-based, em procurar as evidências que sustentem as suas próprias práticas, as suas próprias intervenções na comunidade. E eu acho engraçado, isto estava no debate também muito interessante, mas só uma pequena nota ali, para provocar o nosso amigo Luís Fernandes também, eu acho que a introdução do evidence-based, que foi muito importante, e ainda é fundamental, para defender este tipo de políticas e estratégias, ao mesmo tempo levou a que houvesse uma lenta apropriação, por parte da academia, destas próprias abordagens. Então, digamos que há uma lógica de poder que se apropria da redução de riscos, mas também há uma lógica de saber, uma lógica da academia de investigação que se apropria das intervenções da redução de riscos. Eu sou uma outra coisa, que eu sou muito comodista, aprendi-se com os ângulos saxónicos, e eu nunca digo redução de riscos, e minimização de danos, eu sei que essa é a designação correta, em português, mas eu sigo mais o harm reduction, e digo logo redução de riscos, ou redução de danos, ou de riesgos, dos espanhóis, que é mais simples para o discurso. Alguns programas, já aqui foram falados, programas de trocas de seringas, substituição ao Piaça, ao AST, o rasteio e o conselhamento que atrizam ao VIH, a terapia antirretorviral, a informação e a educação, a vacinação e diagnóstico e tratamento de hepatites virais e tuberculose. E depois, claro que está, e está consagrando o nosso decreto-lei 183-2001, que tem a assinatura da António Guterres, não me engano muito, nessa altura, as salas de consumo assistido, que já hoje, o nosso amigo, o professor Alexandre Quintanilha, disse, pelos vistos, parece que o nosso senhor não fez uso de todo o cardápio que estava aqui disponível, e que o professor Henrique de Baixo também fez alertor para, e também em prescrição médica de heroína. Cá está a sala de consumo assistido, ainda não me irei referir a ela, mas mais lá para frente gostaria de fazer só umas pequenas observações sobre este terror e pânico, eu diria, há um pânico discursivo em torno das salas de consumo assistido em Portugal. Não se pode mencionar a palavra, sim, eu até inclusive já fui forçado por gentis homens, aqui presentes nesta sala, a não falar desta palavra abertamente e em propor respostas integradas de saúde, localizadas um sei onde, porque seriam muito mais bem acolhidas e recebidas pelas figuras de poder. É sempre interessante perceber isso. Mitos e preconceitos associados à nossa cara à redução de riscos. Um, que encoraja o uso de drogas. Irão verificar, como é verdade, inclusive Portugal é um bom exemplo disso, que temos boas equipas de redução de riscos, bons programas de redução de riscos, e não aumenta o uso de drogas por causa disso. Aumenta o crime localizado também é um grande mito. Não é por uma equipa se deslocar a um ponto específico para fazer trocas de seringas que logo um conjunto de dealers irão acompanhar aquela equipa. Bem pelo contrário. Muitas vezes os dealers têm tendência a afastar-se daquela equipa e daquele local de trocas de seringas. Funciona muitas vezes como um cavalo de Troia para a legalização. Este estupor, peço desculpa, caros deputados, da redução de riscos, têm tendência a usar a redução de riscos para falar de uma outra coisa. Eles querem falar de legalização ou querem falar das políticas do pós-proibicionismo. Não é necessariamente verdade. Eu faço parte do Fórum da Sociedade Civil para as Drogas, para mim é um grande azar, honestamente, porque são discussões burocráticas intermináveis na Comissão Europeia, mas lá tem muitos parceiros como a nossa organização da redução de riscos e muitos deles opõem-se vehementemente à legalização. Portanto, tanto a redução de riscos há de tudo. Não é por aqui. É incompatível com a prevenção e tratamento em mentira também. A Suíça e Portugal são bons exemplos, mas a Suíça coloca como um dos grandes pilares das suas políticas de drogas não só o tratamento e a prevenção como a redução de riscos, ao mesmo lado que a repressão. É curioso ver isso. É incompatível com as obrigações internacionais, também um outro grande mito, porque nenhum país que assinou as convenções das Nações Unidas e que adotou a redução de riscos deixou de respeitar ainda assim as convenções assinadas internacionalmente. Tem também um outro mito por trás que é o seu consegui para deixar as drogas e todos conseguem deixar. E este mito de que um vale por todos, esta sinédo que também não é necessariamente verdadeira como nós sabemos. E finalmente diz que abandona os utilizadores à sua dependência, à sua má sorte. Também não é verdade e pode explicar com casos concretos como muitas das vezes a redução de riscos traz os utilizadores de drogas para o centro da cidadania, para o centro da cidade mais uma vez. Podem ver, por exemplo, aqui nos programas de drogas seringas a sua cobertura mundial em 2010, 82 países tinham já programas de drogas seringas. Se olharem para o mapa mundi, irão reparar que África é o grande continente diplomático, está assinalado a preto não foi por uma questão de xenofobia nem de racismo, desculpa, é só mesmo para mostrar o luto que poderíamos ter face a estes países por não ter esses programas. Há alguns deles que não fazem consumos endovenosos, noutros há em África que fazem consumos endovenosos, mas razões ideológicas ou de caráter de financiamento não permitem a introdução do PTS. Será que a redução de riscos funciona? Vou só dar um exemplo ou dois, porque se não perco muito, diz a OMS em 2004, Vodac, que é um australiano e cune em 2005 e Palmitia em 2010, que os programas de drogas seringas são efetivos na redução da infecção de VH e dos outros dos drogas por via injetável e não aumentam o consumo ilícito e injetável de drogas. Mais ainda, com o aumento do uso e da acessibilidade de equipamentos de injeção esterilizado por parte dos outros dos drogas, reduz substancialmente a infecção de VH e a custo-efectiva. Mais uma vez, é uma norma, é uma evidência formulada pela Unização Mundial de Saúde em 2004 já. Eu salto esta parte, não deixem-me só dizer este aqui do Neil Hunt, que fez uma análise da literatura para a Austrália, Nova Zelândia e por aí fora, e vejam só, por exemplo, que um estudo da revisão nacional na Nova Zelândia calculou que por cada dólar neozelandês é investido ou gasto em PTS, produziu uma poupança de 20 dólares neozelandeses em custo-tratamentos crónicos. Este é um dado, este é um dado, que não pode, este e muitos outros, que não pode ser utilizado para dizer que os programas de redução de risco, nomeadamente o PTS, ou os programas de redução a piássia, são caros, que não se coadunam com os períodos de crise e com os pacotes de austeridade que estamos a enfrentar. Bem, pelo contrário, basta lembrar, por exemplo, que foi no tempo da Margaret Thatcher, de um partido e de uma pessoa altamente conservadora, numa sociedade de uma altura relativamente conservadora do ponto de vista político, que foram implementados do ponto de vista estatal os primeiros programas de redução de riscos. Isto é altamente significativo e interessante de analisar. Inclusive, o governo australiano, que foi dos que mais apoiou a redução de riscos a nível mundial, era um governo altamente conservador. Portanto, não é muitas das vezes uma questão de direita ou de esquerda. Está muito para lá disso. Relativamente aos programas de substituição a piássia, também, como poderão verificar, mais uma vez está aqui o negro, peço desculpa, mas aqui já poderão ver que na Ásia, por exemplo, e por parte da Europa, onde eles não são predominantemente de cor mais escura, não são mais amarelinhos, também não existem os programas de substituição a piássia. Aqui, poderíamos depois discutir mais para a frente, se quiserem também as razões ou as barreiras, posso deixar até para o debate, provavelmente associado a isto, mas verifiquem que, mais uma vez, são os países predominantemente do mundo ocidentalizado, ou dito ocidental, que têm mais ou menos desenvolvido este tipo de respostas. Não deixa de ser curioso. E mais ainda, na Europa, e isto também dava um debate interessante, a forma como estes programas estão estruturados, tem uma forte complicidade entre Estado e sociedade civil. Nos Estados Unidos, estes programas, estas respostas, dependem de cada um dos Estados, digamos assim, e muitas vezes, e o Dr. João Galão já ouvimos isso algumas vezes, não há uma grande complicidade, ou uma grande articulação, entre os serviços do Estado e os serviços da comunidade. E, portanto, onde ela, se calhar, onde, digamos, a zona geográfica rainha da evolução de risco, podemos dizer que é Europa. Não é por acaso que, ao mesmo tempo, os norte-americanos olham para a Europa como o grande continente, e aqui, quando digo Europa, se cá estamos a mais a pensar, estou eu mais a pensar, na União Europeia, é mais correto delimitar este espaço. Os norte-americanos, quando olham para nós, olham muito para esta área geográfica como a área que melhor desenvolveu respostas de saúde estruturadas e melhor desenvolveu uma articulação entre Estado e sociedade civil. Mas, olham, mesmo assim, não é conversa fiada. Isto é referido várias vezes, por exemplo, pelo DPA, Proc Policy Alliance em Denver, em outubro do ano passado, isto foi dito publicamente. Há mais o Dr. João Galão, até se deu lá um prêmio como Pioneer e tudo, não é? Pioneiro. Muito bem. Como poderão ver também aqui, mais ou menos um estudo do Neil Hunt em 2004, para os programas de prestação ao Piaço e, mais uma vez, utilizando medidas econométricas, de acordo com bases estimativas, cada dólar investido em programas de tratamento de dependências de ao Piaço pode-se traduzir num retorno dentro de 4 e 7 dólares através da votação de crime relacionado com drogas, custos de justiça criminal ou roubo por si próprio. Vejam, o retorno que se tem em evitar custos judiciais, digamos assim, ao Law Enforcement, varia entre 4 e 7 dólares. Mais ainda, se adicionarmos isto aos custos relacionados com a saúde, teremos então um rácio de 12 para 1. É muito dinheiro que se pode poupar com esta brincadeira. Aqui temos os países que neste momento já aderiram aos programas de redução de riscos, que os apoiam ou toleram. Eu se cá estou a tapar... Não? Ok. E veem que já são 97 países. em 2012 já eram mais 11 do que em 2008. Temos países como, por exemplo, o Líbano, que é giro de ver isto, e o Irã, não é? É curioso. Peço desculpa. O apoio internacional que a redução de riscos tem recebido nos últimos 10 anos demonstra, e indo ao título que o Mendão me propôs, demonstra a centralidade da própria redução de riscos. Não é por acaso que a redução de riscos é apoiada pela UNEIT, pela ONU-DC, pela Unicef, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Global Fund, pelo World Bank e por aí fora e por aí fora. Mais ainda, em 2012, 12 agências das Nações Unidas pressionaram alguns países para o encerramento de centros de tratamento compulsivo e para a implementação de serviços sociais, voluntários e baseados em evidências científicas. É extraordinário de ver como a própria Nações Unidas, que de certa forma, não é totalmente, mas de certa forma, tem alguma responsabilidade política e moral por este próprio tratamento compulsivo ou por esta própria liberdade que alguns Estados tomam a nível mundial para usarem a violência e o law enforcement em vez das abordagens mais compreensivas, mais baseadas na saúde, entre os direitos humanos. Como é que agora é a própria ONU e algumas das suas agências que pressionam países para fecharem este tipo de centros? Não deixa de centro santo este paradoxo, esta esquizofrenia do soberano mundial, digamos assim. É a realidade portuguesa e diria-o aqui que é uma história em sentido inverso. O professor Alexandre Quintanilha, há bocado, abordou-a de forma muito bonita e poética, quase poderíamos dizer, baseada numa espécie de história, uma parte da sua história de vida, da sua bios. O doutor João Galeno também tem falado delas algumas vezes. Isto aqui está mal, 132, parro 81, não é verdade, mas pronto, é barro 2001, eu é que me enganei. E eu diria que aqui há uma história em sentido inverso porque é relativamente à nossa realidade. Primeiro, porque foi uma decisão pensada por sábios e eu acredito que a maior parte desses sábios, digamos assim, não viviam na marginalidade, nem andavam a consumir ou conviver com os junkies na rua, presumo eu. Foram convidados por um elemento, já na altura do governo, para sentarem à mesa e definirem um conjunto de políticas. Eu sei que houve um conjunto de ativistas, alguns deles estão aqui presentes, pressionaram esse próprio governo e o próprio doutor Jorge Sampaio para que, de certa forma, usasse a legitimidade da academia e do saber dos sábios para desenhar uma política que fosse aceita comumente por vários partidos políticos, mas ainda assim não deixa ser uma decisão centralizada, pensada em gabinetes e que é top-down no seu início. Mas que depois, em determinada altura, passa pelos malfadados poris, que eu já não os posso, porque nós temos que assinar muitos poris e fizemos muitos concursos, passa por uma ideia pequenina, mas ainda assim, pequenina porque não é nada de genial, mas que funcionou bem do meu ponto de vista, apesar de eu ter feito uma crítica que deixou o doutor Paulo andar muito furiosa comigo, já não sei quando, sei lá, em 2006 ou 2007, aos poris, aos rétos poris, naquela revista de dependências que recebi logo um telefoneio mateu, que fui engraçado, mas eu não me recordo bem, mas que, neste momento, e apesar de tudo, apesar de ter sido uma resposta que veio de cima para baixo, teve a propriedade de, através de concursos públicos, através de programas operacionais, de respostas integradas, descentralizar as intervenções de redução de riscos e propor por território, por conselho, equipas e respostas adequadas, consoante os diagnósticos que iam sendo levantados. Isto, por um lado, deslocou as respostas dos serviços do Estado, dos serviços da Plenitude Central, para as equipas da comunidade, para as ONGs, porque isto foi feito através de concursos públicos a que as ONGs poderiam concorrer, e aqui eu acho que há uma novidade muito interessante, mas, por outro lado, e também já foi uma discussão que já tivemos algumas vezes, fez com que a intervenção comunitária tivesse sido capturada pela tecnocracia do Estado. Eu não usei a burocracia, porque também ia ser muito chato, mas digamos, tecnocracia que até é mais correto. Contudo, contudo, emerge aqui uma sociedade civil organizada. Volto aqui a referir-me ao Luís Fernandes outra vez, estás a ver Luís hoje? Pá, as referi várias vezes. Para dizer que ele esteve com a Marta Pinto e outras entidades mais até localizadas no Porto, na constituição de uma rede de ONGs de evolução de riscos chamada R3, depois tu poderás falar um bocadinho melhor sobre isso se quiseres. Mas há uma sociedade civil que se organiza, há uma sociedade civil que adquire competências, que desenvolve um conjunto de respostas e que se coloca na fronteira entre os dispositivos médicos hospitalares tradicionais e a rua e as franjas da sociedade. Esta espécie de mediador dá-nos competências a nós ONGs e dá-nos também uma identidade que mais tarde torna-se uma identidade não só tecnocrática, mas também política e eu acho que isso é muito interessante. Empurra a própria sociedade civil para a cooperação internacional e vou dar só alguns exemplos de muitas ONGs portuguesas que trabalham com algumas organizações europeias como o Correlation, a CLAT, a EUHRN, a Drug Policy Alliance nos Estados Unidos e por aí fora e isto partiu muito deste financiamento deste trabalho e desta organização territorial das respostas. Há também uma outra coisa que é os técnicos que são de riscos começam a adquirir uma identidade profissional, mas ao mesmo tempo começam a perceber que falar de redução de riscos e falar não é só falar de saúde, não é só falar de encaminhamento e articulação pelas respostas tradicionais de saúde, é também falar de direitos cívicos, é também falar de direitos humanos e começam a perceber que os indivíduos com quem trabalham, os seus clientes, beneficiários, populações vulneráveis, o que lhes quiserem chamar, são antes de tudo cidadãos. São cidadãos a quem de certa forma foi desativada a sua cidadania porque já perderam os seus documentos, porque já perderam o contato com a sua família, porque já perderam a sua rede de proteção social e é necessário novamente voltar a trazê-los, mas não podemos só trazê-los guiando-os pela nossa mão como se fôssemos uma mãezinha ou um paizinho, é preciso trazê-los empoderando-os, é preciso trazê-los fazendo deles sujeitos ativos e aqui podemos dizer que o surgimento da CASO, portanto, para a emergência da CASO, a associação de consumidores associados que sobrevivem organizados, eu gosto muito deste nome, é precisamente para mim um marco fundamental de como da redução de riscos se pode ir para outros patamares e outros níveis que ultrapassam a própria redução de riscos. Isto já não é redução de riscos, isto já tem muito mais que ver com as questões dos direitos humanos e volto a frisar isto. Eu se calhar vou saltar aqui esta parte da realidade portuguesa, deixem-me só dar este dadozinho que é muito chatito, mas eu gosto de ser, já apresentei aqui alguns dos seus deputados, aqui é o nosso amigo Dr. Ricardo Atisteleto, por exemplo, e à Dra. Paula também, por exemplo, usando, fazendo uma divisão muito simples dos custos que têm os programas de substituição de baixo limiar, ou seja, os programas de substituição ao Piaça mas baixo limiar, feito pelas equipes, redução de riscos, por sujeito ano, o custo de sujeito ano ronda mais ou menos os 284 euros, ou seja, com participação do IDT-Cicado, agora do Cicado. O Cicado põe em cada sujeito mais ou menos os 284 euros, nós põe os outros 20% ou 25% consoante o cofinanciamento. Se esse sujeito tivesse que ir para tratamento VH-SIDA e aqui estes números e depois mesmo este intervalo porque não se sabe muito bem qual é que é o valor e o Luís poderá dizer melhor do que eu, cada sujeito ano iria custar qualquer coisa entre 11.901 euros ou 23.351. Vejam como a balança descai tanto para aquele lado. Já repararam? É curioso. Ou seja, cada sujeito custa por dia 79 centos, não chega a 80 centos, mas diríamos que é o custo de um café de uma vica como se diz aqui em Lisboa. Enquanto que um sujeito custaria de tratamento por dia 30 euros. Há aqui também outros dados que são indecentes mas que já são mais coincidos. Porquê voltar à sala de consumo assistido enquanto um analisador das respostas de saúde e depois calmo porque já não vou para o exemplo helénico se não leva muito tempo. A palavra tabu, sala, ou as palavras tabu ou o conceito tabu, sala de consumo assistido. De X em X tempo nós assistimos e agora aconteceu isto há uma semana e meia e eu não estava cá em Portugal os musculos a que me avisaram assistimos a uma espécie de alarme social face às condições de pouca higiene e às condições de pouca dignidade e sei lá mais o que em que muitos consumidores de drogas fazem as suas práticas de consumo. Por exemplo, Pinheiro Torres no Porto agora há pouco tempo foi desativado uma unidade de Fabril e eu não estou desde a cidade de passagem não estou a criticar o Edil da Câmara Municipal do Porto o Rui Moreira não é por aí nem é por aí mas ele teve uma política que já vinha da parte do Rui Rio do anterior Otarca e resolveu desativar uma unidade de Fabril. Parece que esta antiga unidade de Fabril que já estava deteriorada era uma sala de consumo a céu aberto digamos assim onde quer queiramos quer não o determinado grupo de indivíduos encontrava-se fazia consumos provavelmente trocavam seringas não sabemos se sim ou se não mas podemos admitir que sim colocar esta hipótese provavelmente para trocarem seringas ou para trocarem seringas faziam consumos em condições de higiene absolutamente inacreditáveis viviam num estado de pobreza muito baixo ou muito alto neste caso e portanto não tinham acesso nem às estruturas de saúde nem nenhum tipo de apoio sócio-sanitário ou social ou psicossocial primeira coisa e isto vou fazer uma autocrítica à sociedade civil vem logo os jornalistas a correr relatam o ato antes de destruição a desativação da unidade de Fabril ainda antes de ela acontecer pergunto a vários líderes das ONGs lá no Porto o que é que eles pensam do assunto não sei se perguntaram ao Otarco ou não honestamente não faço a mínima ideia perguntam a investigadores e por aí fora e quase todos concordam naquela altura em particular que sim definitivamente é necessário estruturarmos implementarmos um outro tipo de resposta porque não faz sentido continuarmos assim alguns atrevem-se a dizer salas de consumo assistido salas de consumo vigiado outros dizem respostas integradas de saúde mas para todos os efeitos diz-se aquilo naquele momento lamenta-se um pouco alguns ativistas como o nosso amigo Luís Mendão esfregam as mãos quando tentam dizer é agora e desatam os telefonemas para várias pessoas achar que é já ali que se vai construir a sala de consumo assistido mas quase sempre e invariavelmente ou inevitavelmente o que acontece é que tudo entra no esquecimento e a minha pergunta é porquê que tudo entra no esquecimento vou-vos ser sinceros não tive muito tempo a pensar nisto hoje de manhã quando acordei às seis menos um quarto aflito a pensar que tinha que vir aqui estava a dormir ali com o professor na casa de São Mamed aqui próximo uma pensãozinha muito engraçada mas acordei sim bastante cedo e pensei pá tem que escrever qualquer coisa sobre isto e pensar no assunto e aquilo que me ocorreu logo foi dizer vou atacar o governo e o João falou a pensar pronto lá vem o gajo chatear-me mas não foi como ocorreu e depois pensei não se calhar o melhor a culpa e a responsabilidade será da autarquia mas muito honestamente e eu pensei não este é o pensamento fácil este é o pensamento que nós invariavelmente nós indivíduos das ONGs e mesmo das faculdades da academia incorremos quase sempre e provavelmente o centro da questão o início da questão não está no poder se eu há pouco me queixava que queixava ou dizia não me queixava que a redução de riscos em Portugal tinha uma particularidade que tinha vindo de cima para baixo tinha sido organizada quer pela academia quer pelo Estado estava outra vez a incorrer mesmo o erro e estava a pedir ajuda ao pai estatal para precisamente tomar a iniciativa de falar das salas de consumo assistido olhando só no estante para os países onde há salas de consumo assistido isto me dá um grande gozo porque finalmente estou a falar do assunto nem que depois me dei um ponto a pé mas que se lixe e temos Noruega Alemanha Holanda Luxemburgo temos ainda mais Espanha Espanha Cataluña e País Basco que é para ser mais corretos temos depois Austrália e Canadá e Suíça e a Suíça se olhamos para a maior parte destes países ou para a Cataluña que não é Espanha irão perceber que do ponto de vista sociológico e político são países onde a sociedade civil é altamente organizada onde a sociedade civil tem movimentos e iniciativas que pressionam o poder político formal onde os cidadãos são educados a pensar e a reclamar direitos desde crianças há uma cultura para a cidadania e ninguém me vai dizer nem me quer convencer agora os noragueses não são muito avançados estás a ver ou os alemães ou os holandeses ou os suíços não são precisamente nos países ditos culturalmente mais avançados com políticas mais progressistas com políticas altamente sustentadas são nestes países onde apareceram estas respostas e estes países têm entre si 92 salas de consumo assistidas não têm uma por país algumas chegam a ter várias dezenas alguns destes países têm 92 salas de consumo disparadas por 60 cidades se vos disser que existe uma sal de consumo assistido no Canadá e uma sal de consumo assistido no Austrális não estou muito enganado as outras 90 estão todas concentradas na Europa aquilo que os norte-americanos tanto admiram ao mesmo tempo e é isto que nos falta a nós sociedade civil a nós comunidade e esta não é para Luís é mais para mim e para outros é só o segundo nível e vou não me acabar deixa-me saber dizer que é importante não é nenhum preconceito contra a sala de consumo assistido não, não, não que a gente está por parte mas eu queria pedir o apelo eu apelo-me então a questão é tão simples quanto isso falta-nos a capacidade de iniciativa não sociedade civil falta a capacidade de assumirmos responsabilidades políticas e de pressionarmos os atores políticos formais do poder desta vez os nossos amigos ali sentados Henrique de Bares e João Galão os senhores deputados e outros estão ilibados de responsabilidades ocultas compete-nos a nós pressionar-vos e pedir respostas mais estruturadas e que façam face aos problemas das nossas populações tenho dito muito obrigado 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 Obrigado.